Clientes viveram momentos de pânico no estacionamento de uma rede de supermercado aqui em Cuiabá. Três bandidos armados trocaram tiros com o Vigia durante uma tentativa de roubo. Acompanhe a reportagem do nosso Zé Porto. Mais uma, Porto! Mais uma vez os bandidos visitam o grande comércio em Cuiabá. Desta vez uma rede atacadista de alimentos que funciona aqui na saída para a Chapada dos Guimarães na rodovia Emanuel Pinheiro. A suspeita da polícia é de que os bandidos estariam interessados na arma do segurança. Ele fica naquela torre de controle e os bandidos chegaram em um viat palio de cor escura e já abriram fogo contra o guarda. Ele teria revidado também com tiros. Os bandidos acabaram surpreendidos com essa ação e foram agir, passando aqui nessa lateral, inclusive, da saída do atacado. E seguiu no sentido da Avenida República do Líbano e depois, possivelmente, pela Avenida Miguel Sutil. Eram pelo menos três homens fortemente armados. Pânico muito grande porque haviam muitos clientes no estacionamento do supermercado quando ouviram vários disparos. E as pessoas ficaram desesperadas quanto a isso. A polícia já está no local. Com as imagens do Marco Xavier e apoio técnico do Miranda, José Porto para o Cadeia Neres.